Fala aí, galera amada do coração! Tudo bem, pessoal? Hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer uma deliciosa massa de bolo estruturada e, ó, feita no liquidificador. Fica boa demais! Pra você que não tem batedeira, ó, mão na roda, hein? A receita é muito fácil. Vambora direto para a receita. E, ó, no finalzinho, se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê seu like e deixe o comentário aqui embaixo na descrição do vídeo. A receita também tá na descrição do vídeo. Tudo passo a passo. Vambora! Muito bem, gente. Primeiramente, aqui no liquidificador, você vai precisar de quatro ovos. Vamos colocar no liquidificador os quatro ovos com clara e gema. Uma xícara e meia de chá de açúcar refinado. Eu gosto muito do União, do Neve. Sabe por quê? Pra que a massa não fique pesada, tá, pessoal? Vamos colocar também 120 ml de óleo. Esse óleo pode ser da sua preferência. Uma colher de sopa de essência de baunilha. Eu vou usar aqui, pessoal, uma baunilha branca. Mas se você quiser usar a essência de baunilha tradicional, fica à vontade. Agora é só você ligar o liquidificador e deixar batendo por cerca de cinco a seis minutos. Velocidade baixa, misturou. Só aumentar a velocidade e, ó, marcar esse tempo no relógio. Vambora! Muito bem. Já se passaram os seis minutos. Eu deixei seis minutos, tá? Agora eu vou adicionar 120 ml de leite morno. Não é aquele morno pra frio. É morninho, tá bom? Colocou o leite? Gente, eu vou colocar pra bater na velocidade baixa e ir colocando a farinha de trigo, que são duas xícaras de chá de farinha de trigo peneirada aos poucos. Não é aquele morno pra frio. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto